Hoje eu vou mostrar como utilizar o efeito envelope utilizando a imagem como base, por isso não saia daí e fique comigo até o final do vídeo. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? O efeito envelope é utilizado para dar uma forma diferente a um texto, por exemplo, fazendo com que ele preencha um determinado recipiente vetorizado, distribuindo o texto dentro dele. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar uma outra forma de você utilizar esse efeito. Eu vou mostrar como utilizar uma imagem e não um vetor como base para a aplicação deste efeito. Por isso, já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades sempre que eu lançar um vídeo novo. Aproveite também e compartilhe com seus amigos. Bom, com o Corel aberto, eu vou importar uma imagem para servir de base, como eu falei. Então eu vou colocar aqui a imagem de uma banana. Vou clicar em importar e vou clicar, segurar e arrastar até mais ou menos o tamanho da folha. Clicando novamente eu vou mudar as guias de dimensionamento para as guias de rotação e aí eu vou virar para poder deixar ela um pouco mais reta na página, mais certa, ao invés de ficar inclinada. Com a ferramenta cortar eu vou aqui reduzir os limites da imagem, mas isso é opcional, até porque a imagem é PNG, ela tem um fundo transparente, mas é uma questão minha mesmo. Não é necessário essa parte. Bom, feito isso eu vou aqui agora inserir um texto para poder aplicar o efeito envelope. Então eu vou colocar aqui o nome da fruta e vou escolher uma fonte mais grossa um pouquinho do que a Arial. Vou colocar aqui a Gotham, que é uma fonte até comum. Vou colocar aqui a Gotham Black, que ela é bem encorpada e é bom para dar um ênfase maior no efeito. Aí aqui agora é só redimensionar, posicionar direitinho no centro da imagem. E aí sim, agora nós vamos no menu aqui lateral e na ferramenta sombreamento nós vamos clicar e segurar um pouquinho para abrir as opções e aí assim eu vou selecionar o envelope. Aí é que agora o processo é um processo um pouco de paciência. Nós vamos aproximar o máximo que puder para poder fazer um efeito bem mais detalhado. E aí nós vamos agora aqui marcar na opção modo de arco simples aqui no menu superior e trabalhar com os nós. Assim é só você ir trazendo para as pontas, para as extremidades. Você clica no nó e arrasta para a extremidade da imagem. E o processo aqui é todo esse. O processo aqui é um processo de paciência. Você vai clicar, arrastar, posicionar na imagem. E aí você pode também, para poder ajustar com mais detalhes, você clicando no nó aparece essas linhas com essa setinha. Você vai ajustando com mais precisão. O processo aqui é um processo de paciência. E aí você pode também clicar duas vezes nesse pontilhado para criar um outro nó. porque aí você pode aumentar ainda mais o nível de detalhes, né? No caso, você pode deixar o mais serrente possível fazendo, no caso, essa curva que faz a imagem. Porque você consegue distribuir melhor as linhas, as curvas. Você consegue fazer com um nível de detalhe maior. O efeito envelope é um efeito bem bacana de você estar aplicando em suas artes. E, como eu disse no início do vídeo, você pode estar aplicando não só em imagens, mas também em vetores. E tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro como você pode estar fazendo, você pode estar aplicando esse efeito em vetores. É bem tranquilo, bem fácil e tem várias maneiras de você fazer. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você dar uma conferida depois, beleza? Pronto, terminado de ajustar o texto, aí agora nós vamos selecionar a imagem e fazer uma cópia dela clicando na tecla mais do seu teclado ou no bom e velho CTRL-C e CTRL-V. A partir daí nós vamos clicar com o botão direito em nenhuma das imagens, né? e clicar em PowerClip dentro. Daí é só clicar dentro da fonte para poder jogar uma dessas imagens que nós fizemos a cópia dentro do texto. Selecionando a outra imagem, agora nós vamos na ferramenta borracha. Você pode clicar na letra X, que já é o atalho para essa ferramenta. Pronto, feito isso, aí agora nós vamos apagar a parte da imagem que nós queremos mostrar só mesmo o texto. Então é só você clicar, segurar e arrastar. E você vai apagando aí a imagem de fundo. A imagem da banana, no caso, que a gente selecionou, que ficou fora do PowerClip. Feito isso, nós vamos selecionar o texto novamente e eliminar o preenchimento que estava na cor preta. Pronto, feito isso, você tem o formato da banana com o texto, com o nome da fruta, complementando a imagem no centro, aí no caso, vai ficar as extremidades com a fruta. E o centro da imagem, você manteve o formato, a cor, né? Que a gente pegou uma das imagens e jogou dentro do texto com o PowerClip. E aí o próprio texto forma o restante da fruta. Então fica um efeito bem bacana de aplicar. Você pode fazer isso com qualquer tipo de imagem, utilizando esse mesmo processo, fazendo dessa mesma forma. Você viu que não é um efeito difícil de aplicar. Ele exige um pouco só de paciência na hora de você posicionar o texto e ajustar de acordo a imagem. Mas nada que seja muito complicado. E no mais, o efeito fica um efeito bem legal, bem bacana de você aplicar nas suas artes, a depender da sua necessidade. E utilizando a sua criatividade. Aqui eu utilizei uma imagem, tá banana, mas você poderia utilizar qualquer outra imagem. Como disse, ela se adapta, é você que vai praticamente adaptar o texto a foto ou a imagem que você estiver utilizando. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você já sabia utilizar esse efeito, o envelope, dessa maneira? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam aprender um pouco mais sobre o córrego. No mais, eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.